Música Queridas companheiras, queridos companheiros Eu queria estar com a garganta como a de vocês, podendo gritar alto e bom som, mas eu quero dizer para vocês que não é politicamente correto um político dizer que está cansado, mas eu estou cansado hoje. Eu estou cansado porque estou voltando de uma atividade intensa em Minas Gerais, onde fomos dormir sempre depois da uma hora da manhã e acordamos sempre antes das seis da manhã. E fazer muito discurso por dia e falar muitas vezes, às vezes faz com que chegue no ato principal a gente não esteja com a garganta tão boa para dizer o que eu quero dizer. Mas querida companheira Gleis, queridos companheiros da mesa, queridos companheiros da direção nacional do nosso partido, convidados, convidados de outros partidos políticos, eu resolvi não utilizar a nominata para fazer a citação dos nomes das pessoas que estão aqui. Eu acho que quando o PT completa 38 anos de idade, eu acho que está na hora de a gente homenagear algumas pessoas que foram a razão da existência desse partido e que não já estão mais entre nós. Então eu queria começar com um companheiro como o Florestan Fernandes, como um companheiro como o Sérgio Buarque de Holanda. E ontem, Luiz Dulce, o Patrus me disse uma coisa importante. Nós estávamos discutindo qual era a maior obra do Sérgio Buarque e começamos a discutir se era Raízes do Brasil. E o Patrus falou, não, Lula, a principal obra do Sérgio Buarque é o Chico Buarque de Holanda, não é o livro dele. É extremamente gratificante a gente lembrar da importância de um companheiro da qualidade do Mário Pedrosa no início do nosso partido. É muito importante a gente lembrar do nosso querido Paulo Freire, da Dama de Ferro do Teatro Brasileiro, a nossa querida companheira Lélia Abramo. O nosso querido coronel e quase principal figura da resistência francesa, da resistência espanhola contra Franco, o nosso grande querido companheiro Apolônio de Carvalho. Do nosso querido companheiro, que dá o nome da nossa fundação, o querido Perseu Abramo. Do nosso querido e saudoso, uma das figuras mais incríveis que eu conheci, o nosso companheiro Enfio. Do nosso companheiro, talvez o mais importante psicanalista brasileiro, que me chamava de meu general, numa época difícil que ninguém defendia o PT, o então carioca Hélio Pelegrino, uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci. Eu não poderia deixar de citar o nome de uma figura que, quando vocês verem aquela plaquinha escrita, optei, foi ele que criou o nosso saudoso Carlito Maia. O nosso extraordinário Luiz Guxiguem. O nosso companheiro extraordinário Marcelo Deda, que tanta falta faz ao nosso partido. O nosso companheiro José Eduardo Dutra, presidente do PT, presidente da Petrobras. O nosso querido companheiro Gilmar Adão Preto, deputado pelo Rio Grande do Sul, representando o Movimento Sem Terra. Da minha querida companheira Marisa. Da nossa querida companheira Maria José, duas vezes prefeita de Tófilo Antônio, cinco vezes deputada estadual, que morreu antes de ontem. E tem uma passagem muito interessante. Em 1980, quando eu resolvi fazer uma viagem para construir o PT no Vale do Mucurilho, no Vale do Jequeteonha, eu e um companheiro que não está mais no PT, o companheiro Apolo, pegamos uma Brasília e fomos andar toda essa região. E nós chegamos na casa da Maria José, a mãe dela me parece que era cega, e a mãe dela tinha muito medo de que eu fosse comunista. Então, eu ia dormir na casa da Maria José, eu tive que pular a janela para entrar no quarto, para a mãe dela não ver a minha voz e não criar problema comigo. E ela morreu ontem. É uma perda muito grande para o PT do Brasil e, sobretudo, para o PT de Minas Gerais. Eu quero também, porque eu fiz uma nominata aqui na hora, obviamente tem muita gente que eu esqueci, mas eu queria lembrar o nosso querido deputado Otaviano e a minha querida secretária Bete, que morreram queimadas num carro, vindo do Espírito Santo para São Paulo. O meu parceiro de anos de viagem por esse país para construir o PT, o saudoso Marco Aurélio Garcia. E cumprimentar os milhares de companheiros e companheiras que morreram lutando por moradia, morreram lutando por terra, companheiros Zaratini. Companheiros, é que não vai dar para ficar citando todo mundo, porque senão isso aqui vai se transformar numa página de obituário, sabe? E eu acho que o objetivo é apenas citar umas figuras, sabe, muito, quase que lendárias do PT nesse momento. Vocês sabem, eu devia ter pedido para fazer uma lista aqui, não, o nosso querido, inesquecível companheiro Antônio Cândido, que morreu recentemente. O nosso querido companheiro Chico Mendes, a nossa companheira Dorselina, que era prefeito da cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e aqueles que morreram lutando por terra, lutando por liberdade, lutando por conquistar melhores condições de vidas. As crianças inocentes que morreram de fome nesse país, sem saber por que estavam morrendo. As pessoas que morrem todo santo dia na porta de um hospital, esperando um tratamento que nunca vem. E as pessoas que são vítimas da falta de justiça nesse país. Eu queria começar a citar essas pessoas, tentando evitar de falar muito, porque tem muita gente com carro no estacionamento, o estacionamento fecha às 11, portanto, se eu não terminar, as pessoas não vão embora. Então, eu queria dizer para vocês que seria importante que a gente lembrasse o significado do PT na história desse país. Eu estava dizendo ontem para os companheiros na casa do governador Pimentel, se a gente quiser lembrar o benefício que o nosso partido fez para o país, é só a gente fechar os olhos 30 segundos e tentar imaginar o Brasil de hoje sem o PT. Vamos tirar... Vamos tirar o PT do cenário político do Brasil que a gente vai passar a lembrar que nunca antes na história do país um partido fez uma revolução social que fez o nosso partido desde as prefeituras aos governos dos estados que nós governamos. Nunca se teve tanta educação, tanta saúde, tanto tratamento carinhoso de atendimento às pessoas como a experiência do PT no governo. Certamente que nós não fizemos tudo o que tínhamos que fazer, mas certamente ninguém fez mais do que o PT nesse país. Eu lembro quando a Luísa Erundina era prefeita aqui na cidade de São Paulo, o ódio que se criou nessa cidade contra a Luísa Erundina quando ela tentou implantar o IPTU progressista aqui nessa cidade. Eu lembro do ódio. Eu lembro das placas colocadas em cada rua dessa cidade dizendo que votou no PT, tomou no IPTU, porque ela tentava com uma comunicação falha do nosso partido e muito falha, porque a gente tinha isentado de pagamento milhões e milhões de trabalhadores. Eu digo isso porque aqui agora há pouco estava um companheiro meu chamado Bagasso, que morava na Coab 1 ou na Coab 2, trabalhava na Ford. Todo mundo que morava na Coab tinha sido isento de pagamento. Mas como a Luísa Erundina, através da nossa comunicação bem-sucedida, comunicou primeiro aos 200 mais ricos da capital e eles começaram a bater tanto nela que quando o povo descobriu que a Luísa Erundina tinha isentado eles, nós já tínhamos perdido as eleições. Eu lembro de que a razão pela qual a Mata Suplicy perdeu a reeleição dela contra o Kassab, aqui ou contra o Serra, não sei a memória, foi por causa de uma coisa chamada CELS, que ela fazia na periferia escola para as crianças pobres melhor do que as escolas de determinados setores da classe média aqui na capital de São Paulo. Eu lembro que quando pensei em apresentar ao PT o Fernando Haddad como candidato a prefeito dessa cidade, eu sonhava que pelo fato de ele ser um cara bem formado em direito, formado em economia, sabe, ter tido o pai longista na 25 de março, eu imaginava, é a cara do paulista. Até um pouquinho confundido com o Tucano. Eles vão perdoar o Haddad e não vão bater no Haddad. Não perdoaram um dia. Não perdoaram um dia. desde que esse moço ganhou as eleições, eles esqueceram todas as virtudes do Haddad e passaram a mostrar coisas que eles consideravam defeitos das coisas boas que o PT fazia. Da mesma forma que eles fizeram com a Dilma entre 2010 e 2014. Eles nunca perdoaram o fato da gente ter criado o orçamento participativo e fazer debate nas comunidades para que o povo decidisse aonde seria feito o investimento e qual a obra prioritária de cada cidade. Nunca perdoaram você fazer um plano habitacional dando subsídio para as pessoas que ganhavam até um salário mínimo. Porque se você não der subsídio, quem ganha até o mínimo não pode pagar 300 de aluguel porque se pagar não sobra para comer. Eu não sei se vocês acompanharam o discurso da menina que se formou em direito na PUC a semana passada. O discurso daquela menina é como se tivesse passado uma esponja de aço na minha alma porque ela disse tudo que a gente vinha ouvindo nesse país desde que a gente criou o ProUni. Eu não sei se vocês sabem que a semana retrasada nos Estados Unidos uma brasileira da Universidade de São Carlos ganhou o maior prêmio de antropologia do mundo dado por uma universidade americana. e eles não perdoam que no discurso dessa moça ela cita duas vezes do governo Lula e fica a meia hora criticando o governo Tela. Inegavelmente essa gente que eu citei mais vocês ajudaram a gente criar o mais importante partido político que a América Latina já teve. eu ouso dizer sem nenhum desrespeito a nenhuma organização política de ir no lugar não existe nada similar ao nosso PT. Nada. Nunca na história desse país um partido foi criado pelos trabalhadores dirigido pelos trabalhadores e que se transformou num guarda-chuva para trazer para dentro do seu guarda-chuva todas as correntes políticas desse país que sequer se cumprimentavam que sequer falavam bom dia ou bom dia porque estabelecia ódio entre elas. O PT criou cidadania para que a gente aprendesse a fazer política a fazer democracia na diversidade permitindo que ninguém era obrigado a esquecer o que pensava ou aquele que ele acreditava mas viesse discutir dentro do PT e não foram poucas as acusações que o PT era uma federação de esquerda que o PT era um monte de grupelho que o PT era não sei das quantas e nós suportamos tudo isso e aprendemos a viver sabe como se fosse uma família em que tem uma pessoa bonita uma feia uma baixinha uma alta e nem por isso eles vão se matar eles vão conviver democraticamente. Eu conheço muitos partidos no mundo convivi com muitos partidos no mundo não tem nada não tem nada com o PT vocês podem ter orgulho que não existe nada com a qualidade do PT seria tão bom se o Delanyol estivesse aqui agora gente para o Delanyol olhar para vocês e perceber se vocês pertencem a uma quadrilha que ele diz que o PT é para ele perceber para ele olhar na cara de um de nós aqui e perceber se vocês tem jeito de bandido se vocês criaram um partido na verdade na verdade ele iria perceber que aqui tem homens e mulheres que trabalharam que não puderam estudar mas foram responsáveis pelo pagamento do estudo que ele teve que muita gente da classe trabalhadora não consegue ter e certamente se ele conhecesse as pessoas que militam no PT se ele conhecesse as pessoas que criaram o PT ele não diria uma imbecilidade de que o PT é uma quadrilha que foi criada para roubar esse país é uma pena que eles são despolitizados por tudo que eu fiz até agora eu posso afirmar que todos eles que me interrogaram são analfabetos políticos todos eles não tem noção da arte da política e esse partido não tem que ter medo do que está acontecendo conosco nós não temos que ter medo é um processo se a minha mãe fosse viva ela dizia é uma provação nós estamos sendo testados diante do mundo diante das leis divinas e das leis sabe dos homens para saber se a gente é capaz de resistir eu tenho eu tenho feito o que somente uma pessoa honesta pode fazer eu tenho dito que a polícia federal mentiu ao meu respeito eu tenho dito que a imprensa mentiu ao meu respeito eu tenho dito que o ministério público mentiu ao meu respeito e lamentavelmente o Moro fez uma sentença mentirosa a meu respeito corroborada pelo TRF4 eu não sou melhor do que ninguém nem maior do que ninguém e não estou acima da lei mas estou acima da mentira eu sei eu sei que meu julgamento é político porque só tem uma unanimidade hoje no Brasil hoje só existe uma unanimidade antes da internet era o Chico Guardi agora depois da Lava Jato sou eu a única unanimidade é que nenhum partido político quer ter candidato a presidente da república quer que eu dispute as eleições nenhum banqueiro quer que eu dispute as eleições nenhuma revista nenhum jornal ou a televisão quer que eu dispute as eleições eu não sei porquê mas não quero não quero ou seja é uma unanimidade e por que que é unanimidade de um lado ele sabe que se eu for candidato só vai sobrar uma vaga para o segundo turno com perspectiva de eu ganhar no primeiro turno as eleições e não sobrar nem e se eles se eles me tirarem do jogo tem duas vagas como todos eles tem muito pouco voto é um caminhão de melancia que vai se ajeitando durante o processo eleitoral e a coisa é tão grave cátia para você escrever para a folha de São Paulo que com base nessa ideia até o Temer trocou veja que malandragem ele trocou uma proposta que tinha 80% de reprovação do povo que era a reforma da previdência e foi a pesquisa do data folha que fez ele mudar de posição porque percebeu que não ia aprovar no congresso então ele trocou uma proposta de 80% de reprovação o Magri por uma proposta de 80% de aprovação que é a ideia de colocar as forças armadas para controlar a violência nesse país e até ele acha que se eu não for candidato ele tem chance pode estar certo disso aliás ontem aliás ontem o Bolsonaro cunhou uma frase uma frase histórica ele disse ao Temer Temer você já roubou de tudo nesse país mas não vai roubar o meu discurso e não vai roubar os meus votos pois bem o Alck me acha que se eu for candidato ele tem menos chance porque pode só ter uma vaga e ter muitos candidatos e o Bolsonaro está na frente dele se eu não for tem duas vagas então ele tem chance e outros mais amigos menos amigos falam porra azulura não for porra azulura não for na verdade tem gente disputando o espólio do Lula e o espólio do PT e eu estou só olhando estou só matutando o que eles estão fazendo eu eu tenho dito que ser candidato ou não não é uma profissão de fé não é uma coisa que o destino traçou eu até achava que nem deveria ser candidato mais mas na situação que ele deixar o Brasil eu quero olhar na cara de vocês com orgulho na tua cara e dizer se tem um partido e se tem um candidato que pode trazer alegria a autoestima o crescimento a distribuição de renda a educação nesse país é exatamente o partido dos trabalhadores e os seus aliados ontem 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 eu disse em Belo Horizonte ontem eu disse em Belo Horizonte o que eu vou dizer para terminar aqui para vocês eles estão numa situação mais difícil do que eu eu acho que eles estão numa situação mais difícil do que eu primeiro porque eles sabem que mentira a meu respeito hoje eu fiquei sabendo eu não sei o resultado ainda mas eles levaram até o Pedro Correia para falar que o Lula sabia quem não conhece o Pedro Correia pode saber que é o maior veiaco e maior pilantra da política brasileira pernambucano ele é tão pilantra que a FAB deu um terreno para o prefeito de Pernambuco e quando a gente descobriu ele estava tentando vender o terreno que a FAB tinha dado para o prefeito de Pernambuco ele é tão pilantra que ele só andava de raibã verde terno branco e sapato branco e ele será sempre do partido que está no poder porque ele dizia quem usa raibã quem usa sapato branco e terno branco não fica bem na oposição eu tenho que estar no governo e é engraçado porque contra mim o Moro leva para prestar depoimento e o Taka Duran que é o cara que está acusando o Moro ele não leva porque ele diz que é bandido então gente Deus terminado dizendo para vocês eu acho que eles não estavam preparados para processar o inocente acho acho que a imprensa deve começar a meditar no que ela escreveu até agora acho que a televisão tem que começar a pensar o que falaram até agora porque eles não tem noção do crime que eles estão cometendo contra a democracia desse país tentando impedir o melhor presidente que esse país já teve por causa de vocês de ser candidato a presidente não é em 65 eles não deixaram o Juscelino ser candidato era para acabar o golpe eles fomos deixar o golpe e vamos deixar o Juscelino de fora o que que eles se enganam no meu caso Catinha escreva aí vai o que eu vou dizer o que que eles se enganam no meu caso no meu caso eles se enganam porque o Lula não é o Lula o Lula não significa nada sozinho o Lula só tem alguma importância porque nesse país graças a vocês nós temos milhões de Lulas pensando como eu milhões de pessoas querendo mudar esse país eles tem que saber de uma coisa ah nós temos que prender o Lula porque o Lula não pode ficar solto falando de nós Lula não pode ficar denunciando falando mal do Temer fazendo coisa e falando que vai ser presidente nós temos que dar um jeito qual é o jeito quem sabe tentar me prender e eles vão ter outra surpresa porque eles poderão prender apenas a minha carne carcomida mas não prenderão as minhas ideias não prenderão os nossos sonhos e não prenderão as minhas esperanças vocês estarão na rua defendendo um país soberano vocês estarão na rua defendendo um país em que garanta que o pobre possa ter um diploma de doutor vocês estarão na rua brigando para que o povo volte até casa para que o povo volte ter salário para que o povo possa voltar a ter esperança nesse país de autoestima e é isso que eles não conseguem parar ah quando mexeram com o Juscelino não tinha partida era o Juscelino quando levaram o Getúlio a morte o Getúlio também o partido não tinha metade da capacidade de mobilização que nós temos hoje os aliados que nós temos hoje aliás se o Getúlio tivesse tido na rua 10% do que foram quando ele morreu para a rua ele não teria sido morto não teria sido matado então eles estão numa encalacrada porque eu não vou fugir eu não vou me matar eu vou ficar aqui vou ficar aqui vou ficar quem quiser me julgar vai arcar com a responsabilidade de pagar o preço histórico pelo erro cometido e é disso que eu não abro mal é disso que eu não abro mal o que eu não posso admitir é que um menino que a única proeza dele nesse país foi se formar em direito e prestar um concurso depois de 3 anos estudando a custa do pai de um menino que aprendeu a empinar papagaio na frente do ventilador de um menino que aprendeu a jogar bolinha de gude no carpete venha dizer que o Lula é ladrão ele sabe que eu não perdoo ele pode ser do partido o que ele quiser ele pode dizer o que ele quiser o que ele não pode é mexer com a honra de um homem nordestino que se tem uma coisa é o orgulho da sua honra se eles não estão acostumados a lidar com gente que tem caráter se eles não estão acostumados a lidar com gente que se respeita eu quero dizer pra eles eu não tenho diploma universitário eu não estudei mas quero lembrar eles que caráter a gente não compra em supermercado nem no shopping caráter a gente tem ou não tem caráter a gente adquire da formação da gente e eu conquistei a duras pedras meu querido Haddad o direito de andar de cabeça erguida nesse país e não vou baixar minha cabeça levantem contas infâmias que verem contem contas mentiras que verem se eles quiserem me tirar do jogo eles vão ter que cometer um crime contra a nossa constituição e eu estarei de vocês com cabeça erguida na rua desse país dizendo pra vocês o PT não é o Lula o Lula não é um ser humano é uma ideia que vocês ajudaram a criar e essa ideia da igualdade essa ideia da participação essa ideia do trabalho compartilhado que nós aprendemos a fazer nesse país não vai acabar não vai acabar como não acabou quando morreram essas pessoas todas que eu citei pra vocês portanto eu queria dizer quer dizer que aos procuradores que acudam tanto o PT se vocês tivessem se vocês tivessem apenas uma partícula da decência que tem esse partido vocês não contavam a quantidade de mentira que vocês contam ao país então vocês estão enfrentando uma coisa diferente esse partido é diferente esse partido tem gente diferente onde eu fui visitar o acampamento dos sem serras de Minas Gerais eles deveriam ver os petitas que estavam lá pra perceber que eles não são uma quadrilha eu fui visitar a colônia de ranceniano Santo Isabel eles deveriam ver aquelas mulheres todas atrofiadas fundadoras do PT e deveriam saber eles não são quadrilha quadrilha que em nome de representar a lei por não receber um mês de aumento de salário eles pedem um auxílio moradira enquanto o povo é jogado na sarjeta desse país por isso companheiros e companheiras nós estamos comemorando 38 anos de partido 38 anos de partido como vocês percebem eu estou muito jovem muito conservado tomo banho de formal todo dia vocês podem ficar certo que eu vou estar junto para a gente comemorar quem sabe os 50 anos quem sabe os 60 anos mas se eu não tiver se eu não tiver certamente aqui nessa mesa terá muitos de vocês que estão aí se não tiver vocês estarão os filhos de vocês se você não tiver estarão os filhos dos filhos de vocês o que importa é que sempre haverá nesse país um homem e uma mulher um negro e um índio ou todos juntos defendendo um país democrático junto aonde o povo possa viver democraticamente feliz aniversário PT e feliz aniversário para os petistas que ajudaram a gente construir esse extraordinário partido obrigado aos partidos irmãos que estão junto conosco nessa briga e dizer para vocês que a luta continua até a vitória final um abraço companheiros um abraço partido é dos trabalhadores partido é dos trabalhadores partido partido é dos trabalhadores a subscriptions financially vamos Roi prime